Pararara Voltamos Voltamos com o show do esporte É a futebol do mundo É a futebol do mundo Show do esporte Um abraço para o Sérgio Sampaio Grande Sérgio Sampaio Daqui a pouco o Sérgio Sampaio vai estar jogando Sérgio Sampaio Vai estar jogando com o River Plate Vamos lá, vamos lá o Bruno Henrique O Peixoto Que duelo, Bruno Henrique Do lado do Rosário e o Sérgio Sampaio Do lado do River Isso lembra um duelo De caminhões e libertadores Flamengo e Palmeiras Palmeiras está mordido Eita Palmeiras está mordido Com a derrota Nos pênaltis da Supercopa Ganha mês passado Palmeiras está mordido Palmeiras está mordido Com a derrota Nos pênaltis Vai ser outro jogo Não vai ter pênaltis Vai ser um jogo normal E vai ser pontos corridos No campeonato Todo mundo sabe Porque para o Brasil 18, 11 é ponto corrido Olha aí Felipe Deixa O Walter defendeu O Felipe Ô meu amigo Bom dia Show do esporte Suba da Contebal do Planeta Ô Seguimão Beleza? Tudo bem? Olha o lançamento Do Walter Jogou na parede Walter Agora consertaram O relógio Agora está 2 minutos e 37 Primeiro tempo 1 a 1 Não Segundo tempo Perdão Primeiro tempo Terminou 1 a 1 Segundo tempo Começou agora 2 minutos e 47 Banfield 1 Estudiantes 1 2 A falta vai ser cobrada pelo Felipe Jogou pra fora Tiro de meta Estudiantes 1, Banfield 1 Walter Caiu o Hamilton, jogou pra fora O show tem que continuar Opa, desculpa Tranquilo, tranquilo Vamos lá Luiz Henrique Meu Deus, Mihailovic Olha o Spudiantes está chegando com tudo Mas não está acertando o pé Ele está gemendo Ele está gemendo Ele está gostando Ele está com um sorrisinho Hoje você não está acertando o pé Milton Santos Milton Santos furou Cleo ganhou dele E Cleo vai pela direita Será que ele vai acertar? Tocou pra trás do Luiz Henrique Chutou no pé do Mário Fernandes E ganhou o escanteio Corner para o Banfield Quase o Eduardo Magrão chega lá O goleiro defendeu O Banfield Quase o Eduardo Magrão chega lá 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 Um a um E aí, beleza Aê, Gabião Aê, Gabião Depois, botou nas pernas, hein Vamo lá Vamo lá Vamo lá Saiu Falta Quase o Eduardo Magrão O que você quer torder pro meu avião? Perguntaram um pouco mais pelas férias Foi boa, foi boa, passei, foi boa Perguntaram pra você Pessoal, o Jairo Perguntou pra você Vamos lá O jogo continua Marcinho Scarpa É sete e vinte e cinco E Jairovic O William Bonner vai chegar mais tarde É que vem hoje, né? O William Bonner não apareceu Aí tá bem ocupado o William Bonner, né? Tá muito ocupado Apresentando o Jornal Nacional Domingo passado ele não apareceu Mas vamos ver Vamos ver se o William Bonner deve ser Depois a gente vai ver na tabela O jogo do time dele Lá vai o Mihailovic Deputado Bebeto Michael Laudro Cortou E jogou pra frente Mas a bola sai Zé, um a um Carlos Henrique Roberto Moreno Cleo Luiz Henrique Olha que o Banfield Chegou mais aí Nesse momento da partida Em busca do segundo gol A coisa mudou A coisa tá equilibrada Depois que o Banfield empatou o jogo A partida tá mais equilibrada Vamos ver se vai acontecer Erwin Sanches Felipe Tropeçou Felipe Carrega Vai sozinho Ih, meu Deus do Não vão deixar ele chegar Ele caiu O goleiro Walter pegou O Felipe O Felipe podia ter Tinha dois O Felipe podia ter soltado a bola Ele que resolveu fazer Gol Maradona em 86 E não fez Saiu com bola e tudo Acho que ele podia ter soltado No Marcinho Scarpa Que tava do lado dele Mihailovic Tá um a um Empate Bebeto erra a jogada Eduardo Magrão lança o Cleo Cleo vai pela direita Contra o Erwin Sanches Assim que a bola sai Vamos pro break Erwin, é... Cleo Cleo, Luiz Henrique Newton Santos na marcação Bebeto derruba o Cleo Reclama Que a bola é a do Buddyfield Eu vou fazer o seguinte Eu vou pro break rápido Daqui a pouco voltamos